Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Atômico? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. É um programinha que você conecta, você fala para o seu amigo conectar e consegue jogar com o marido dos jogos, é o que eu uso com o Todd. Vamos lá Todd, vamos tentar passar as Wave aqui e chegar boladão lá. É você que entra, né? Cara, que doideira, é você que entra, se eu entrar não conta. Deixa eu apertar aqui, senão não vai aparecer. Aí, tira a setinha da tela. Aí, tá de boa? As suas isquinhas diferentes da minha? Chega aqui, vamos tentar aqui. Ah, é lembrando também, galera, se você está curtindo, deixa o like aí. Depois eu vou botar errado. Ah, não, é a mesma, né? Aproveitar que o Brasil perdeu ontem, vamos colocar a vida do Brasil. É. Vai, peraí. Pega o seu zálido, hein? Seu zálido tem muito diferente do meu. Cara, seu chame é mais da hora que o meu, mano. Olha o seu chame. Olha o meu passinho, se liga, se liga, olha o meu passinho. Olha o meu, não, olha o meu. Olha o passinho, se liga. Tipo stealth, tá ligado? Câmera lenta. Cara, o meu estava acontecendo muito isso ontem, mano. Não, não, destrói isso aí, vai. Vamos lá. Não vai tentar testar, galera? Chegar o mais longe possível nas Wave aqui. Vamos embora. Não quebra as pedras, as pedras por enquanto, mano. Espero chegar a destruir bastante aqui. Vou ter que chegar pelo menos uns 400 aqui, mano. Só de brinques. Eu te puxo, mano. É o meu ou o seu que está se virando? Ah, é o seu, porque ele já estava virado antes. Eu dou porrada normal até. Eu pego o bestinho para o canto, mano. Quando começar a aparecer os drones de longe, você vai ver. O especial, parece que é muito fraco, mano. Vou acertar os bichos desse aqui. Aí. Deixa eu trocar o meu, mano. Daqui a pouco ele vai desvirar mesmo. Desbloque o novo alien. Peguei diamante. Você pode trocar de alho também, hein, Todd? Tem um monte, pô. Tem três, na verdade. É o besta e o diamante, eu acho. Parece que é um pouco mais fortinho, mano. Já foi. Só levantar os bracinhos aqui, já consegue. Nós dois, usando esse poder do diamante aqui, vai avançar rapidão, mano. Nas fases, assim. Bloqueando um novo. Caramba, o game acertou, mano. O meu desvirou. Nossa, só o tanto. Olha só a vida, Todd. É. Não, mas não precisa pegar os dois, né, Bocó? Pega um só. Calma aí. Diamante. Nossa, o mistério 8 é muito ruim nessas partes. Vou pegar o diamante mesmo, que é dano em área, mano. Desbloqueou o novo. Falta só esse robôzinho aqui. Tá tomando dano pra caramba, Todd? Caramba, fiquei preso. Esses menorzinhos aqui, que tá descertando todos os danos, ó. Calma aí, afasta um pouco. Espera ele se juntar. É, o meu que desvirou. Nossa, o meu desvirou. Tomei já um dano, já. Sai, parceiro. Tamanho dos dronesão, maluco, aqui. Mano, eu tenho que pegar o diamante também, mano. Não posso ficar com isso aqui, não. Não. Tamanho do drone. Olha só a vida, Todd. Vai dar uma piruleta aí. Caramba, 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 quase que eu morri. Sai. Caramba. Tomei um combo ali, que meu Deus do céu. Vou pegar um HPzinho aqui, pô. Ó, o dronezão. Dronezão, 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 dronezão. Rapaz, os caras me acertaram ali, mano louco. Deixa o HP aí, deixa o HP aí. Deixa o HP aí. Caramba, eu tô batendo um soco no cara desvirado. Acho que é mais fácil os aliens de longe agora, Todd. Tá aparecendo muito, mano. Um chaminha de longe, tá ligado? Dá umas porradas e depois pega a chama. Não tá dando pra entrar nesse meio, não. Nossa, tomei. Pegar, 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 HP. Caramba. Ó o outro aqui, ó. Eu vou desvirar, vou desvirar, vou desvirar. Vira, meu filho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você não pode entrar no meio, mas nem dar umas porradinhas e já afastar um pouco. Mas dá pra dar uma sequência. Ó, cuidado com os HP. Tem muito HP no meio ali, ó. Tem muito HP no meio. Nossa, tomei uma. Sai. Tem um dronezão, dronezão. Falta um, falta um. Ih, olha aqui os dois caras ali atrás. Eu preciso pegar um HP aqui pra mim. Ih, o meu tá desvirando. Cara, maldita hora pra desvirar, mano. Sai do meio aí, Todd. Você vai morrer, mano. Sai do meio aí. Tô batendo pro pé esquerdo ali, ó. Aí já foi. Vou pegar um HP aqui também. Tem que pegar os mais da pontinha possível, mano. Ah, eu pensei que era o meu. O último, último, último. Aí. Meu, tá desvirando. Caramba, o que foi isso? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, meu HP, meu HP, meu HP, calma aí. Preciso de HP, mano. Aí, eu peguei uma aqui. Quebra as pedra, quebra as pedra, quebra as pedra, agora tá muito errado, quebra a pedra aí. Aí. Novo alien, novo alien. Aí. Me desvirou, me desvirou, me desvirou, me desvirou. Calma aí, que o meu desvirou, calma aí, desvirou. Caramba! 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 Nossa, 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 vou morrer. Você pegou o grandão, você tem que atacar os car... Calma aí. Aí, pega o HP. Eu não consigo dominar ele, você tem que atacar... O HP cheio. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, bora. Ah, mano. Ah, não, pra você queira o meu. Mano, olha a velocidade com o dronezão, vai dar uma porrada aqui. Calma, desvirei, desvirei. Sai, sai. Dá uma porrada aí, dá uma porrada aí, caramba. Calma aí, Todd, calma aí, Todd, não tô chegando nada. Meu HP tá... Nossa, tô zerado, HP. Peguei HP, peguei HP. E se você morrer. Ah, mas se você morrer, acaba. Morreu igual, mano. Nem vi. Não tinha conseguido liberar todos? Pô, mano. Falta o botasbate, galera. Mas é isso que deu um tempo bom aqui de vídeo. É o que eu queria mostrar pra vocês aqui, só como que tá o co-op. Se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo como conectar com o seu amigo aqui no jogo, entregado pelo PC. No celular, eu acho que não tem como fazer isso, mas acho que não. Porque não tem aquela opção. Mas, dá Deus pra galera aí, Todd. Valeu, galera. Curtiu, chequei o like. Abraja aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.